Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E eu não sou polícia, eu não fiz direito, não sou advogado, não sou juiz, não sou promotor Mas eu tô aqui pra fazer justiça e ponto Tô aqui pra fazer justiça e ponto e eu vou entrar numa ferida aqui, ó Vou pegar a ferida, vou... Tchá! Pá! Porque é o seguinte É... Então, muito parte do senhor Guru da Ganja, que é um cara que comenta muito aqui no canal O senhor Vitor Macedo também Mas tenho visto essa movimentação aumentar muito De críticas intensas a Paulo Autor Isso me incomoda um pouquinho Isso me incomoda um pouquinho porque eu acho que no final das contas a gente precisa entender A gente vai usar nossa memória afetiva pro bem ou pro mal? A gente precisa seguir uma linha aqui de raciocínio pra chegar num contexto ideal Por quê? Primeiro de tudo Por quê? Primeiro de tudo Porque existe um movimento muito saudosista na torcida do Atlético O eu super entendo em relação ao Jadson O Jadson representou um time foda Talvez o melhor futebol que o torcedor do Atlético dessa geração que tá mais presente Acompanhando o jogo tenha visto 2004 tá na memória de qualquer um Eu vi um comentário do Paulo, se eu não me engano, numa live que eu fiz Quando a gente tava conversando sobre o time de 2004 e tudo mais E foi um comentário muito bonito que ele fala o seguinte, cara É... Pode até não ter ganhado, mas é o time que eu não esqueço Eu acho que o Jadson traz essa memória, traz um sentimento muito bom de um futebol bem jogado De um time que realmente encantou Se a gente pensar nos times fodas que o Atlético teve recentemente 2005, 2013, 2004, obviamente, até mesmo 2001, 2018, 2019 Talvez 2004 seja o time que traga o encantamento e o Jadson representa isso Só que isso aí é questão lúdica É uma questão que o jogador traz com ele, naturalmente Mas não representa o futebol do jogador Sabe? É um ponto pra gente levar em consideração Jadson hoje é um jogador pouco competitivo Um jogador com qualidade indiscutível, mas agrega pouco ao jogo Não vejo o Jadson entrando no jogo e mudando sistematicamente o segmento de uma partida Isso não é um grande defeito Poucos jogadores de 37 anos têm essa capacidade Criou-se uma falsa impressão do Nenê ser o cara decisivo e tudo mais Cara, canso de ver o jogo com meu pai aqui O Nenê é só pra dar um exemplo assim Que jogadores dessa idade realmente tem uma queda de competitividade E olha que o Nenê é bem mais competitivo que o Jadson Então, existe esse lado saudosista, a gente entende Só que não é acompanhado com a realidade E tem o Paulo Autori Paulo Autori que fez um trabalho belíssimo em 2016 Paulo Autori, um dos principais treinadores aí Da história do futebol brasileiro Se a gente for botar na lista Campeão da Libertadores com Cruzeiro Campeão da Libertadores com São Paulo Campeão do mundo Treinador de várias seleções Campeão brasileiro com Botafogo Olha que o cara conseguiu ser Campeão brasileiro com Botafogo Teve um trabalho muito bom em 2016 Foi realmente um bom ano pro Atlético E eu acho que a ligação que o Alto Uri trouxe com o clube É muito mais do que uma ligação do que aconteceu em 2016 É uma ligação que eu acho que eu entendo bastante Porque é parecida com a minha É a maneira que o Atlético enxerga o futebol Em relação a todo o contexto A todo o cenário do futebol brasileiro Enxerga de maneira mais profissional Não dá brecha pra torcida em vez de CT Não dá brecha pra imprensa Tá ali todo dia enchendo o saco Pensa num segmento Pensa num projeto Pensa num trabalho E eu acho que essa interação Essa relação foi construída Muito a partir desses pilares De um profissionalismo maior no futebol brasileiro Algo que o Alto Uri luta há muito tempo E algo que o Atlético se destaca Em relação aos outros clubes Então teve 2016, 2017 não foi como se imaginava Sabe? O Atlético também estava em outro patamar Como clube, como instituição Como questão financeira também Acho que a gente precisa botar na prática Que o que aconteceu em 2017 Não necessariamente vai acontecer em 2021 Eu duvido que a gente tomaria os gols do Noir Você sabe quem é o Ricardo Noir? Atacante do Católica que empatou o jogo na arena O jogo do aqui não O jogo do aqui não Ricardo Noir Eu duvido que a gente tomaria o baile que a gente tomou do Do São Lourenço Duvido, 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 duvido Duvido Por quê? Porque é diferente 2017 era um time 2021 é outro Olha tudo que vocês já passaram com o Atlético Olha tudo que vocês já passaram com o Atlético 2018, tão intenso O próprio 2017 Foi um ano que o Atlético se mostrou competitivo Só que eu acho que ali existia uma sede muito grande Pela tão falada mudança de patamar que aconteceu nos anos seguintes E muita gente de dentro do clube Destacou a importância do Paulo Destacou como o Paulo foi importante para criar um cenário ali Aí beleza Tanto o Paulo quanto o Jadson saíram Construíram trajetórias em outras instituições O Jadson demorou 16 anos para voltar O Paulo demorou 3 anos 3 temporadas Só que eu acho que a questão do como voltaram Também tem que ser muito relevante Sabe? O Jadson teve outras oportunidades de voltar para o Atlético naturalmente Poderia ter voltado no começo da década ali 2011, 2010 Quando acertou primeiro com o São Paulo Depois foi para o Corinthians Sabe? Em outros momentos negociou com outros clubes Eu já purei negociação do Jadson, por exemplo Com outras instituições do futebol brasileiro E porra No final das contas ele poderia ter optado pelo Atlético Naturalmente ele poderia ter optado pelo Atlético Mas eu não estou falando que ele é ingrato Futebol é negócio Futebol é grana Futebol é momento E naquele momento ele Priorizou outras situações Além da instituição E o Alto Olho Que no momento Que ele Não precisava Diferente do Jadson O Jadson tinha quase como única opção o Atlético O Alto Olho não O Alto Olho saiu de um Botafogo Podia descansar Podia fazer qualquer porra Ele resolveu vir para o Atlético Ajudar um projeto que ele acredita muito E ajudou Diferente do Jadson Extremamente Gente Pega aquele Atlético Vamos usar a memória Pega aquele Atlético do primeiro turno Do Brasileirão de 2020 na cabeça E vê o que foi o Atlético do segundo turno Gente O Atlético ficou entre os quatro melhores times do segundo turno Extremamente competitivo Extremamente forte mental Você acha que o Alto Olho não tem mérito disso? Todos os jogadores exaltando o Alto Olho Como vocês falam O autorismo pra mim é isso O autorinismo Sei lá É um time mental É um time mental Com mental muito foda Isso vai ser muito importante na reta final das competições de mata-mata Um time que em alguns momentos Pode se acanhar demais Mas eu acho que por exemplo Contra o meu lugar A questão não foi Se defender A escalação era super ofensiva Super ofensiva Foi a capacidade de leitura De um momento que se necessitava ser mais competitivo E essa E essa Essa dúvida que a gente vai ter em alguns momentos Se vai ser o Antônio Se vai ser o Autore Cara, o Autore é o Head Coach O Autore é o Chefe do Antônio Então não existe dúvida Obviamente existe uma autonomia E você tem o Chefe Você tem o Chefe Você sabe como funciona o seu esquema com o Chefe Quem Porra Quem fica debatendo isso É quem não tem chefe Você tem autonomia pra fazer o seu Mas em alguns momentos Tem diferença do seu chefe Mas não pra te sobrepor É pra somar O Atlético tomou uma iniciativa nova O Atlético tomou uma iniciativa que Nunca foi feita antes E eu acho uma iniciativa extremamente acertada Extremamente acertada Vamos botar mais cabeças pensando Sabe? Vamos pensar mais Mas no final das contas Eu não tô aqui pra atacar o Jadson Eu não tô aqui pra exaltar o Autore Eu só queria entender a cabeça da torcida Porque são personagens relevantes Personagens importantes Personagens que representam muito Mas o saudosismo é lidado de maneira extremamente diferente Então eu queria fazer esse vídeo pra Pra destacar o Autore O Atlético não deixa de não ser competitivo Como eu falei no vídeo anterior O Atlético em nenhum momento ganhou os jogos Sem merecer ganhar os jogos Em nenhum momento Sabe? O Atlético poderia ter feito mais Só que aquilo É a manga verde É o começo A manga acabou de sair do pé Ela vai matar a sua fome Ela vai matar a sua fome Mas pra ela te dar prazer Ela precisa de tempo Ela vai amadurecer Só que a gente não pode Ficar puto Que a manga passou por um processo de estar verde Com o cara que plantou Uma plantação de manga Que te dá um lucro absurdo Sabe? Então Enfim É a maneira que eu enxergo E é isso Valeu? Tamo junto a nós